Olá pessoal, muito bem-vindo ao meu canal, muito feliz por ter você aqui. Hoje eu quero desejar um Feliz Natal a todas as pessoas. Quero agradecer a vocês que estevam conosco aí no canal. A gente começou a trabalhar mesmo foi esse ano, né? E muito obrigado você que compartilhou, você que escreveu, você que futuramente venha se inscrever no nosso canal. Mas eu quero desejar um Feliz Natal e lembrar a todos que Natal é o aniversário de Jesus Cristo. Quando a gente comemora o aniversário, a gente tem que lembrar do dono da festa. E o dono da festa é Jesus Cristo. Ele sim, nós devemos lembrar. Não adianta nada você estar com a família todinha em volta de você, ter muita fartura, muitos presentes, muita comida. e esquecer o principal da festa. O principal é Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Eu às vezes fico triste, gente. É que as pessoas lembram do Papai Noel, lembram do presente, lembram da leitoa, lembram do peru, lembram de tudo. Menos do aniversariante. O aniversariante é Jesus Cristo. Não deixa outros objetos, outras coisas, qualquer outra coisa, tomar o lugar de Jesus. A festa é de Jesus. Então, para que tenha sentido o seu Natal, para que ele vala de verdade, ore no dia, agradeça a Deus. Porque já foi numa festa com o aniversariante e não está presente? Então, lembrem de Jesus Cristo. É o mais importante. Ele é o dono da festa. Que Deus possa abençoar todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha te iluminar. Que muitas bênçãos, bênçãos sem medida, venham sobre todos vocês. É o que eu desejo aqui, o meu canal deseja. Que Deus abençoe. Que vamos crescer juntos. Todos nós. No nome de Jesus, feliz Natal a todos. E um próspero ano novo. Com muita bênção. Toda sorte de bênção. Sobre as nossas vidas. Sobre os nossos corações. E feliz tudo o que nós não conseguimos em 2020. 2021 nós vamos conseguir. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. E feliz tudo o que nós vamos conseguir. E feliz tudo o que nós vamos conseguir. E feliz tudo o que nós vamos conseguir.